Hoje, nós vamos demonstrar como fazer um bom pão. Bem, pão é vida, e muitas pessoas dão grande importância ao pão. Algumas pessoas querem colocar no pão todos os ingredientes necessários para a sobrevivência. Mas o pão não precisa conter tudo aquilo de que você precisa. O pão é apenas parte de um bom estilo de vida. Agora, o pão que compramos no mercado hoje não é muito adequado para o consumo humano. Eles contêm muitos aditivos e os chamados melhoradores de farinha, que acabam engordando os bolsos daqueles que produzem o pão, mas certamente não contribuem para a sua saúde. Uma vez que esses melhoradores de pão o tornam extremamente leve, de maneira que se você pegar todo um saco e espremê-lo, dá até para fazer quase que uma fatia com ele. Então, um bom pão não deve prover apenas boa nutrição, mas ele deveria fazer com que tudo fluísse em seu corpo. Ele deve ajudá-lo com a motilidade de seu intestino. Se eu pegar uma farinha, e aqui eu tenho uma farinha de centeio, esta marca que eu tenho aqui é orgânica, não é geneticamente modificada. Ela foi moída por um moinho de pedras. Já aqui eu tenho farinha integral. Mas qual seria a diferença entre essa farinha que mostrei e uma farinha comum? A tecnologia para se fazer farinha através de pedras, de moinhos de pedra, praticamente desapareceu. Hoje as pessoas estão amontoadas na cidade e é necessário provê-las com muita quantidade de farinha para alimentá-las com todo o pão de que necessitam. Tudo então precisa ser muito rápido e é por isso que usam moinhos de enrolamento. Esses aparelhos têm cilindros que ficam separados por uma pequena distância. Quando o grão passa pelo primeiro conjunto de cilindros, eles racham o farelo e o farelo torna-se uma grande pilha que é posta de lado e então a farinha, a parte branca, ela sai, é o endosperma. É aí onde está a maior parte dos carboidratos. E então temos o germe, onde está o óleo e tudo aquilo que é necessário para o crescimento da nova planta. E uma vez que ele possui muito óleo, esse óleo fica grudado nos cilindros e então alguns instrumentos vão raspar aquele óleo e no fim você tem três pilhas. Você fica com o farelo, a farinha e finalmente o germe de trigo, que é bem grudento. Isso é bom para a indústria porque agora eles têm três produtos. O primeiro produto eles vendem para a indústria cosmética. A segunda pilha eles dão para você comer e a terceira pilha também é dada para a indústria cosmética. Ou então fazem biscoitos com aquilo, que não tem nutrição nenhuma. Uma boa farinha deveria conter todos esses componentes. E é isso que um moinho de pedra faz, pois os moinhos moem o grão e todo o material continua ali. Todos os elementos originais continuam lá. E do que esses elementos consistem? O farelo é fibra insolúvel e é isto que ajuda na motilidade do seu intestino. Já o endosperma é a energia, a comida de que você precisa. Mas o farelo misturado a isso adiciona a fibra, que vai segurar a glucose, para que você não tenha um excesso de glucose. Então, apenas uma farinha integral é capaz de lhe prover todos esses nutrientes que você tanto precisa. Hoje as pessoas reclamam tanto de problemas como intolerância ao glúten, mas essas intolerâncias acontecem mais por causa do estilo de vida do que uma alergia real. Se você utilizar uma farinha integral como esta, você então não terá esses problemas. Agora, as pessoas querem farinha branca, só que a farinha não é branca. Então, para mudar isso, a indústria branqueia a farinha com agentes alvejantes, que adicionam toxinas à farinha. Depois, eles ainda adicionam conservantes, melhoradores, que violam completamente a lei da natureza. Essa daqui diz sem conservantes, sem aditivos, sem alvejantes, sem nada. O que está no pacote é o que saiu da terra. Muito bem. Agora, vamos demonstrar um pão bastante simples. E aqui vai uma grande dica. Quanto mais simples for o pão, melhor ele vai assar. Ele também é mais bonito e mais leve. E quanto mais coisas você adiciona, mais complicado fica, mais denso fica. No fim das contas, você está assando um bloco de construção, que é bom para fazer casas, mas não é nem um pouco gostoso de comer. E sabendo que a nossa audiência é internacional, nós utilizaremos várias medidas diferentes. Uma medida que é bastante universal é uma xícara. Agora, para dois pães, você vai precisar de dois quilos de farinha. Isso é aproximadamente 2.2 libras de farinha. Isso dará dois pães. Se você não tiver uma balança de cozinha, isso é aproximadamente 7 xícaras de farinha. Então, eu vou pegar apenas uma farinha para fazer este primeiro pão. Eu peguei a farinha de trigo integral, que contém tudo o que as outras contêm. Vamos pegar uma xícara e veja, eu lavei muito bem as minhas mãos. porque eu não quero levar nenhuma bronca da minha querida esposa. São duas, três, quatro, cinco, e seis, sete. Isso é mais ou menos um quilo de farinha. Você tem a opção de utilizar fermento úmido, mas para facilitar as coisas, vamos utilizar o seco, aquele convencional. Nós vamos utilizar um pacotinho, deve ser suficiente, para dois pães grandes. e o fermento seco instantâneo pode ser colocado diretamente no pão. Mas se você for utilizar o fermento úmido, molhado, então você mistura, coloca numa tigelinha, acrescenta um pouco de farinha, adiciona algo doce, como mel ou até açúcar, aí você espera borbulhar, e quando perceber que está bem ativo, aí você pode usar. Muito bem, colocamos um pacotinho de fermento seco, agora vamos ao sal. Eu estou usando sal marinho, você pode usar o Himalaia, eu prefiro esses do que o sal refinado. Nós costumamos utilizar aqui o Himalaia ou o marinho. Muito bem, uma colher de sopa. Eu sei que pode parecer muita coisa, mas lembre-se de que estamos fazendo uma boa quantidade aqui. Nós vamos misturar a farinha, e agora precisaremos de 900 mililitros de água. Isso é aproximadamente 3 xícaras e meia. E é necessário que a água esteja morna. Nós já deixamos preparada aqui. Vamos ver se a quantidade está correta. 900. Lembre-se que isso dá 3 xícaras e meia. E para deixarmos o fermento bastante feliz, vamos adicionar alguma coisa doce. A farinha em si consegue fazer isso, mas é bom adicionarmos alguma coisa. Pode ser uma xícara de chá de mel. E se você quiser deixar o pão escurinho, com uma cor bonita, basta adicionar um pouco de melado. Vejamos, eu vou colocar uma colher de sopa de melado. Vou misturá-la com a água. Misture muito bem. Aí está. O que temos aqui, então? Temos a farinha, um pouquinho de sal e o fermento. E se você quiser adicionar alguma coisa além disso, você pode adicionar linhaça moída. Linhaça é algo muito bom. Mas veja, não é necessário colocar, ok? Se você tiver e gostar, fique à vontade. A linhaça moída vai ajudá-lo em seu processo digestivo. Ela possui mais fibras. É uma ótima sugestão, de fato. Podemos adicionar, talvez, duas ou três colheres de sopa dela. Isso pode ajudar o seu pão a ficar um pouco mais interessante. Você pode misturar isso com uma máquina, mas nós aqui hoje vamos fazer da moda antiga. Eu acho mais divertido. Precisa de um pouco de músculo, mas afinal, é para isso que servem os maridos, não é? Eu ainda não vou colocar toda a água, porque eu quero me certificar de que a textura está correta. As farinhas não são todas iguais. Algumas absorvem mais, outras absorvem menos. Então, vai depender da farinha que você utilizar. Neste caso aqui, ela está absorvendo bastante. Então, eu acho que a gente pode colocar o resto. Logo, logo, eu já vou te mostrar a textura ideal. Olha, eu estou achando que vai precisar de um pouco mais de água. Olha, eu estou achando que vai precisar de um pouco mais de água. Ao invés de 900 mililitros, nós utilizamos 1 litro, o que é aproximadamente 4 xícaras. A textura parece estar boa agora. Bem, a melhor maneira é usar a mão. Eu acho isso a coisa mais importante do pão. Se você colocar o pão numa forma agora, ele iria crescer, mas não haveria nada para reter os gases produzidos pelo fermento. E se você colocar isso direto para assar, você vai terminar com um belíssimo tijolo. Ao invés de uma faca de cozinha, você vai precisar de um machado. Então, para a gente deixar isso aqui com uma textura de chiclete, não há nada melhor do que a boa e velha mão. Podemos fazer de uma maneira circular, meio que dando um soco. Olha, veja como está quebrando. Isso ainda não está bom. Ela precisa ficar como se fosse uma cola. E fazemos isso desenvolvendo o glúten. O que quer dizer braço. É assim, não tem jeito. Você amassa e amassa. agora é a hora de liberar toda a sua frustração do dia. Não tenha dó dessa massa. É para judiar dela mesmo. Eu acho muito divertido esse processo. E também é um bom exercício. Este é um dos fatores mais importantes de cada pão. vamos pegar aqui as sobras das laterais. Você vai perceber que ela já está mudando. Veja só como ela está mais grudenta. Veja, se eu levantar ela assim, ainda não está no ponto. Continue mexendo. continue amassando. Amassando. A máquina faz isso por você. Ora, mas por que deixar a máquina ter toda a diversão? Faça você mesmo. movimento circular. Amasse. Movimento circular. Amasse. De novo e de novo. Já está mudando mais. Está mais e mais grudenta. Você pode fazer isso por uns 4 minutos. Se você é fortão, talvez uns 5 minutos. E se você está com raiva de alguma coisa, 6 minutos. Quer ver a diferença? Se eu levantar a massa, a tigela vai junto. Antes, não era possível fazer isso. Ela agora parece uma cola. É isso que você quer. Agora que o fermento funcionou e fez bolhas, você pode colocar em qualquer lugar. Os gases da fermentação agora vão começar a tentar sair, mas como o pão está grudento, ele não vai conseguir. Este é o grande segredo para se fazer um bom pão ao invés de um bom tijolo. se você pular essa ginástica, o seu pão será um grande desastre. É claro, eu não posso exagerar também. Eu acho que já está quase bom. A consistência está muito boa. agora, veja só isso. Agora está bom. Está parecendo um grande chiclete bege, mas este aqui faz bem. Beleza! Agora, limpamos os lados. Se for uma farinha branca refinada, ela vai sair rapidamente debaixo da torneira, mas como é uma farinha densa, vai demorar um pouquinho mais? Agora, é só esperar. agora nós cobrimos e deixamos descansar até que cresça pelo menos o dobro disso. E aí, nós continuaremos com o processo. muito bem, amigos. Parece que o nosso pão integral já cresceu, está quase o dobro. Agora, vamos bater nele de novo. E aí, finalmente, colocaremos em uma forma untada. Algumas pessoas gostam de usar spray, óleo em spray, que é fácil e também não tem problema. Mas, é claro, você pode untar a forma normalmente com azeite de oliva. Para que a massa não grude na minha mão, vou umedecê-la com água morna, desse jeito, e vamos misturá-la. Veja só isso, veja. Olha como está macia. Está muito boa. É assim que ela deve ficar. Mexa apenas um pouco, gentilmente. Se você umedecer a mão, não vai colar nos seus dedos. Gentilmente. Agora, não precisa de violência. Queremos uma massa bem macia. Veja só isso. Olha que legal. É um grande chiclete? Agora, vamos colocar nas formas. Quantos pães será que vai dar? Vamos ver. Vou cortar ao meio. Eu gosto de fazer um pequeno rocambole ali no meio. Assim. A mesma coisa. aí está. Agora, esperamos crescer novamente. Queremos que elas fiquem altas e bonitas. E se você quer ser chique, você pode colocar algumas sementes por cima ou alguma outra coisa qualquer. Mas, para hoje, vamos fazer apenas um pão bem simples. E, como já disse, o que tem aí dentro é apenas farinha integral. Não tem mais nenhuma farinha. Apenas um pouquinho de linhaça moída, pois ela possui alguns nutrientes bastante interessantes, que vão ajudar na sua digestão. É um pão muito simples, muito facinho de fazer. Agora, a gente precisa ser paciente e esperar um pouquinho. Se essa massa crescer bem, que seria o dobro disso, nós vamos colocar cuidadosamente dentro do forno, que já deve estar pré-aquecido. Se você coloca o pão dentro do forno pré-aquecido, ele tende a manter a sua forma. Do contrário, ele pode murchar um pouco. E, aliás, se o seu pão murchar, você pode ter errado a proporção entre a água e a farinha. Mas, se você seguiu direitinho as instruções, ele vai ficar bom. Você deve colocar num forno aquecido a 220 graus Celsius, o que dá aproximadamente 420 graus Fahrenheit. E, depois de uns 5 ou 10 minutos, você diminui a temperatura para 200 graus centígrados, que é aproximadamente 400 graus Fahrenheit. E, então, você assa por 50 minutos para um pão deste tamanho aqui. Nós, então, vamos cobrir as formas e deixá-las descansar para que a massa cresça. O nosso pão cresceu muito bem. Veja só esse aqui. Veja como a massa chegou até o topo. A massa estava apenas na metade da forma. Esse aqui já não cresceu tanto, mas é porque tinha menos farinha. Ele ainda vai crescer um pouco dentro do forno. agora nós vamos mandá-los para um forno bem quente, 225 graus pelos primeiros minutos. E tenha cuidado, do contrário, ele vai desabar. Seja muito cuidadoso. Após 5 ou 10 minutos, nós vamos abaixar a temperatura para 200 graus. E então, manteremos nessa temperatura até completarem os 50 minutos. Será que os pães ficaram bons? Vamos dar uma olhada? Excelente! Veja só esse pão aqui. Veja como ele está redondinho. Isto quer dizer que a proporção entre a água, farinha e fermento estava ótima. se o seu pão não ficar redondo assim, se ele ficar plano ou com uma vala, pode ser por algumas razões. Número 1, pode ser que você, após colocá-lo no forno, tenha fechado com força a porta. Isso, às vezes, pode fazer com que o pão desabe. Mas a opção mais provável é que você tenha muita água na sua mistura. Pois, se a proporção da água estiver incorreta, a massa vai descer e vai ficar meio úmido também. É por isso que você precisa tomar cuidado para não exagerar na quantidade de água. É comum você errar no começo, mas você pega o jeito. Veja como ele está oco. Olha que legal. Vamos esperar que ele sue um pouco na forma. Isso leva uns 3 a 4 minutos e depois vamos retirá-los. nossos pães já suaram um pouquinho, 3 a 4 minutos. Vamos ver se eles já estão soltos. Esse aqui está bom. Vamos ver o outro. Se tudo deu certo, eles vão sair facinho. olha só. Perfeito. Deixa eu mostrar ele para você de perto. O formato está perfeito, está bem assado. Agora vamos deixar esfriar e ele precisa estar num lugar em que ele possa secar. Nós vamos cobri-lo com este pano aqui, deixá-lo esfriar e finalmente podemos comê-lo. Agora que o pão já está frio, vamos ter certeza de que ele ficou bom verificando a textura. Agora eu vou cortar uma fatia para vermos como ele ficou por dentro. Espero que tenha ficado bom, vamos ver. A primeira coisa que eu gostaria de mostrar é a textura dele. Vocês conseguem ver todas as bolhas aqui? Isso quer dizer que ele cresceu corretamente. Isso também significa que o pão é leve. É assim que o pão deve ser. Ele precisa ser leve e ter um adocicado natural. Quando dobramos os pães comprados na loja, eles quebram. Isso acontece porque o glúten não teve tempo de ser desenvolvido. Todos os fatores que precisam estar presentes ali não estão. Veja só a textura aqui. Veja como ele é maleável. Ele não quebra. Sabe de uma coisa? Eu vou me atrever a dizer que o pão ficou perfeito. se o pão que você come diariamente for como esse daqui o seu intestino vai funcionar perfeitamente. Você vai se sentir uma nova pessoa. Sabe há muita religião em um bom pão. tchau. Amém. Amém. Amém.